Olá, eu sou o Douglas e vamos fazer o unboxing aqui, no caso da carta do cartão de crédito da PAN e o internacional, esse aqui é o modelinho internacional, vamos ver como é que ele vem, eu já previamente abrir aqui o envelope, então ele vem desta forma na sua casa, em seguida, de forma bem simples, uma folha com alguns dizeres, então aqui ele vem mostrando as versões que ele tem, nacional, internacional, gold e aqui no caso, ele tem aqui então, seu cartão chegou, você consegue fazer tudo pelo app, aplicativo, com segurança, como desbloquear e aqui no caso ele tem algumas informações e aqui no caso é o cartão da PAN, ele vem aqui ó, do PAN né, ele vem aqui grudado tá, com um selinho, aqui atrás eu já abri pra previamente tirar aqui os dados tá, ele vem um selinho aqui grudado e ele fica as informações aqui atrás ó, aqui neste caso é o gold, series, que é no caso internacional e o loginho é no caso espelhadinho aqui da, no caso da, aqui da Mastercard né, então ele tem ainda este loginho aqui atrás espelhadinho e aqui na frente o simples tá, mas o cartão basicamente vem assim nesta folha aqui sem muito segredo tá, uma folha simples é uma folha sulfite comum, aqui atrás vem alguns dizeres também aqui tá, mas é bem simples e não muda tá gente, tanto a versão nacional quanto a internacional, ela vem desta forma aqui, eu vou gravar depois outros vídeos sobre o cartão PAN, como você faz pra ajustar o limite, qual é o limite inicial que geralmente o PAN tem mandado pros clientes, vou fazer alguns vídeos, fique de olho aqui no canal que você vai descobrir bem mais sobre este cartão, então este foi o unboxing, o super unboxing pra ver o que vem, como ele vem dentro da carta aqui do cartão de crédito do Banco PAN e aí